Casa de Betânia, apoio cultural. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Calhardo, 425 Jardim do Lago. Luciene Casarotto, psicóloga. Está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. Doutora Ana Cláudia Luzvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. E Casa, excelência em louça sanitária, sinônimo de qualidade no mercado cerâmico brasileiro. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739 2750. Fraga Calçados, vem para a Fraga você também. Rua Coronel Oliveira, 353. Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. Estamos começando mais um programa Casa de Betânia, aqui pela ANTV. O programa Casa de Betânia é um programa da Comunidade Betânia Javanice, Casa de Formação Santa Terezinha. Somos da Igreja Católica. Mais uma vez, é uma alegria imensa estarmos juntos. É uma alegria imensa podemos adentrar aí a sua casa, o seu lar, o seu local de trabalho. Onde você trabalha, onde você ganha o seu pão de cada dia. Para podermos levar a palavra de Deus até o seu coração. Para podermos levar o amor de Deus até o seu coração. Vivemos em um mundo tão corrido, tão cheio de afazeres, compromissos, atividades. Que muitas das vezes nós nos esquecemos o quanto Deus nos ama. Mas nós estamos aqui hoje no programa Casa de Betânia para te lembrar isso. Você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Não se esqueça disso. Daqui a pouco a gente vai refletir a frase do dia, a frase do santo, de São Leão Magno. E vai falar justamente sobre isso. Tá bom? Um abraço para você que está aí sintonizado na ANTV. Deus abençoe você que está assistindo aqui pela ANTV. Você que vai assistir depois pela internet, pelo YouTube. Deus abençoe você e nos ajude a compartilhar este programa para que mais pessoas possam assistir e ter um encontro pessoal com Jesus. Tantas pessoas precisam de um sentido para a vida. Às vezes estão desanimadas, estão abatidas, sem esperança. Jesus é a nossa única esperança. Então, se você conhece alguém que de repente está passando por momentos difíceis, apresente este programa. Ajude-nos a divulgar. Porque o nosso objetivo, a nossa missão é levar a palavra de Deus, é levar o amor de Deus até o seu coração. Daqui a pouquinho vamos ter o momento da palavra com o Claudinei. Então você já pega aí a sua Bíblia, já deixa aí preparada. Porque daqui a pouquinho nós vamos ter o momento da palavra. Que há cinco anos é o ponto ápice aqui do programa Casa de Betânia. É onde Deus fala conosco através da sua palavra. Então fique conosco, já já tem o momento da palavra. Agora tem a frase então de São Leão Magno. É a frase do santo, para nós refletirmos neste programa. Todos os programas a gente traz aí uma frase de um santo que nos ajuda a refletir, nos ajuda a nos aprofundar mais naquilo que Deus tem para nós. E a frase dele é curta, porém profunda. Olha só, o preço da tua salvação é o sangue de Cristo. Vou repetir mais uma vez. O preço da tua salvação é o sangue de Cristo. Falei no começo do programa o quanto nós somos amados por Deus. Eu quero reafirmar isso a partir dessa frase. Meu irmão, minha irmã, você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Quem sabe você está nos assistindo pensando, eu não tenho valor nenhum, ninguém me ama. Saiba que você é amado por Deus. Você é amada por Deus. O preço da tua salvação foi o sangue de Cristo. Então se alegre. Você tem um Deus que ama você e que deu a sua vida por você em uma cruz. Nunca se esqueça disso. O preço da tua salvação é o sangue de Cristo. Não se esqueça, quando você estiver abatido, desanimado, sem esperança, achando que ninguém te ama, não se esqueça de que Deus te ama e deu o seu único filho para morrer na cruz por você e por mim. Essa é a frase de hoje de São Leão Magno, para a gente poder refletir aqui no programa Casa de Betânia. É uma alegria imensa estarmos juntos no programa de hoje. Então prepare o seu coração, porque Deus quer falar com você através da sua palavra. Está na hora então do momento da palavra. Olá, Paz Jesus, quero acolher você novamente nesse momento da palavra. Então convido você a pegar a sua Bíblia aí na sua casa. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. Então pegue a sua Bíblia. Se você não está com a sua Bíblia aí, convido você a anotar aí rapidinho no seu celular, no seu caderno. E depois é importante você meditar essa palavra. E essa palavra tão maravilhosa vem dizer assim para nós hoje. Mas o Defensor, repetindo, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Meus irmãos, esse pequeno versículo vem narrar quanto Jesus, na sua vida pública, prometia o Espírito Santo para a humanidade. Nós sabemos que o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, foi se cumprido 50 dias pós a Páscoa, a ressurreição de Jesus no dia de Pentecostes. Então a partir desse dia, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, a terceira pessoa da santificidade, é derramado sobre todos nós, sobre toda a humanidade. E o Espírito Santo é aquele que vem em toda essa época, depois desses dois mil anos, levantando santos, levantando profetas, nos mantendo como igreja. Então o Espírito Santo é algo que a humanidade necessita. O Espírito Santo é aquilo que a humanidade precisa para a sua vida. Nós somos dependentes de Deus, nós precisamos de Deus. Então o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é aquilo que eu e você necessitamos, que nós precisamos. E o porquê? O Espírito Santo tem um papel importante. Nós estamos no tempo do Cairós, no tempo derradeiro. Então o Espírito Santo vem agindo para nós, para nos levar ao objetivo principal da humanidade. O objetivo que é o sentido da vida da humanidade. Muitos têm dúvida, qual é o sentido de vida do ser humano? O sentido de vida do ser humano é apenas um. Amar verdadeiramente o nosso Senhor, o nosso Deus. E o Espírito Santo tem esse papel. Fazer que nossos corações, que a humanidade ame verdadeiramente a Deus. Como a planta, uma árvore tem o objetivo de dar frutos. Como o sol tem o objetivo de brilhar o planeta Terra e fazer o dia. Nós, o nosso objetivo da humanidade, o seu e o meu, é amar a Deus. A única diferença entre nós, seres humanos, e as outras coisas, e a planta. A árvore que tem o único objetivo é dar frutos. Nós temos a liberdade. A árvore não tem outra escolha a não ser dar frutos. Agora o homem, ele pode ter, como a sua liberdade, ele tem o direito de ter duas escolhas. Ou ele escolhe Deus, ou ele escolhe o pecado. Ou ele escolhe o amor, ou ele escolhe o ódio. Ou ele escolhe a felicidade, ou ele escolhe a tristeza. Ou ele escolhe o sentido de vida, ou ele escolhe a falta de sentido de vida. Ou ele escolhe a paz, a alegria, ou ele escolhe a guerra, o medo, o ódio. Então, o ser humano com essa escolha, com essa liberdade, o ser humano teve uma escolha errada. Então, escolhendo o pecado, o pecado entra no mundo, o pecado habita no mundo, e o pecado afasta nós do objetivo principal nosso, que é o amor de Deus. Então, por que muitos de nós, por que a humanidade hoje em dia não enxerga, não desfruta desse amor de Deus? É porque a humanidade escolheu o pecado. A humanidade não escolheu o Senhor. Mas, meus irmãos, Deus que é rico em misericórdia, Deus que seu amor é infinito, Ele não desiste de nós, mesmo nós fazendo a escolha errada. Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar dessa escolha errada. Como? Morrendo na cruz, ressuscitando na cruz, e Ele vencendo o pecado. Então, mesmo que eu e você escolherem o pecado, se nós nos arrependermos, nós podemos voltar à escolha principal das nossas vidas, que é escolher Deus, que é escolher o amor de Deus. Então, se nós tivemos escolhas erradas até agora nas nossas vidas, se nós não escolhemos Deus na nossa vida, se nós não escolhemos o pecado, o Senhor nos chama, nos alerta, me escolhe, porque eu o perdoo, eu sou rico em misericórdia, porque eu dei o meu próprio Jesus Cristo para justificar a sua escolha errada, para nos levar novamente ao amor de Deus. E, meus irmãos, como que nós fazemos isso? Deus, o homem que é marcado pelo pecado original, o homem que nem sua carne, seus desejos carnais, ele tende a escolher o pecado. Então, nós precisamos escolher de Deus, mas como? Deus sabe que, mais do que eu e você, que nós somos necessitados dEle. Então, para nós escolhermos Deus, nós precisamos escolher Deus, nós precisamos também de Deus. É Deus quem nos faz escolher Ele. Olha que maravilhoso! Por isso que nós estamos aqui nesse texto, o Espírito Santo. O Espírito Santo que vem em nosso coração e Ele nos leva a Deus. O texto vem dizer que o Espírito Santo é o defensor. O Espírito Santo age em três pontos nesse texto que vem dizer para nós. Primeiro, Ele é o defensor, então o Espírito Santo nos defende de fazer as escolhas erradas. O Espírito Santo nos defende de escolher o pecado em nossas vidas. O Espírito Santo nos defende do medo, o Espírito Santo nos defende das tristezas, o Espírito Santo nos defende das mágoas, o Espírito Santo nos defende do mal, o Espírito Santo nos defende da falta de sentido de vida. E o segundo ponto que o texto vem dizer é que o Espírito Santo é aquele que vem nos ensinar. O Espírito Santo é aquele que nos ensina a sermos santos. Porque aqueles que escolhem Deus são santos, são santificados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos ensina a ser bons pais, bons maridos, boas esposas. O Espírito Santo nos ensina a ser bons profissionais. Um bom profissional não é aquele que tem a melhor capacitação, mas o bom profissional é aquele que é ensinado pelo poder divino, o Espírito Santo de Deus. E o terceiro ponto, o Espírito Santo vem narrar o texto que ele nos recorda. Então o Espírito Santo nos recorda que nós somos necessitados de Deus, que nós precisamos de Deus e o Espírito Santo nos recorda que o único Senhor e Salvador de nossas vidas é Jesus Cristo. Quer fazer a escolha certa para a sua vida? Peça, vem Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, que o Espírito Santo será o teu escudo, a tua defesa. Aquele que te ensinará a tomar as decisões corretas. E aquele que te recordará que você tem um Deus que te ama e que é o seu Senhor e Salvador. Peça todos os dias sobre a sua vida, vem Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo é uma experiência que transforma, que convence, que defende e nos ensina que nós somos amados. Que nós somos chamados para sermos santos. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olá, meu nome é Maria Clara, eu faço parte do grupo de adolescentes da Casa de Formação Santa Terezinha, Comunidade Betânia. E estou aqui para fazer um convite muito especial para todos os jovens e adolescentes. Quinta-feira nós temos grupo de oração, 8 horas da noite. Sábado, 3 horas da tarde, grupo de adolescentes de 11 a 14 anos. E 7 e meia da noite, grupo de jovens às 15 horas. Então não perca tempo e venha entregar a sua juventude a Jesus Cristo. Quinta-feira, 8 horas da noite. E sábado, 3 horas e 7 e meia. E esperamos por todos vocês. Muito bem, chegamos ao final do programa Casa de Betânia. Depois do recadinho da Maria Clara, para você que é jovem, que está assistindo o nosso programa. Ou para você que, de repente, conhece algum jovem, tem algum jovem aí na sua casa. Então deixe de levar para participar dos grupos de jovens lá na Casa de Formação Santa Terezinha, tá bom? Mais informações no telefone 37315589. Qualquer informação de grupos de oração que acontecem, né? Todas as atividades lá da Casa Santa Terezinha, da livraria, empréstimo de material hospitalar. Você pode ligar nesse telefone 37315589 ou WhatsApp, que é o 35997181386. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Um forte abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família. E até o próximo programa, se Deus quiser. Casa de Betânia Apoio Cultural União Lubrificantes Veículos Leves e Pesados Rua João Galhardo 425 Jardim do Lago Luciene Casarotto Psicóloga Está atendendo na Rua Major Bonifácio 814, no centro Doutora Ana Cláudia Luzvarg Ginecologia e Obstetrícia Nova Clínica Na Rua Coronel Eduardo Amaral 438 E Casa Excelência em louça sanitária Sinônimo de qualidade no mercado cerâmico brasileiro Escritório Adcom Contabilidade Há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade Rua Major Bonifácio 136, centro 3731 2977 O Precinho Onde você enche a sacola e paga pouquinho Rua Major Pantaleão 155 3739 2750 Fraga Calçados Vem para a Fraga você também Rua Coronel Oliveira 353